O que é que começa? Demorou, demorou Demorou, em estilo Mr. Bean Não fez pra nasófeso, não nasceu Fez pra Halloween Então se ligar, vem na levada Eu quero ver parceiro, você chegar na improvisada E eu mando tranquilão Eu fiz Halloween, você fez o dia da escravidão Tô tranquilo e eu mando pra você É, tá ligado, pode crer, eu vou ter logo mesmo o que explicar no PCD, não gostei o que ele falou, mas é sem dó, se você não gostou também, pega o like e faz melhor. Rá, demorou em estilo vagabundo, eu sou o quilombo e liberto todo mundo. E o que está me oferecendo, você me ilusa, você vai deixar o viroleta, mexe de rede, mexe de pulga, chego na visão e me diz logo, vocês não entenderam e ninguém vai gritar. Aê, fazer melhor que o 15, que bagulho engraçado, pra fazer isso, meu parça, é só eu ficar calado, se é que você entende, porque meu livro é outro, não adianta ele que te chuta e se você cai do salto. Fala o like lindo, nome natura, o único zumbi que você conhece é dos seus filmes de aventura, aê, cala sua boca vacilando pra você ficar perto do meu livro e só chegar no chão. E aê família, vai fazer silêncio, por favor família, vai fazer silêncio, aê, 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 vamos fazer votação, certo? Vamos prestar atenção aí na votação, por favor Barulho pro 15 E o Dufy Barulho pro Kroak e pro Michan 0-0 Kroak e Michan Quem terminou foi o 15 15 já começa Aê Foi você que terminou, irmão Foi o 15 que terminou, você que já começa Terminou, começa É É Eu corrigi o que eu falei antes de distância É que meu nível tá no chão E o que eu tô mais pra subir solo Aí cê vai perder o meu vacilão Cê vai apanhar pra mim o Kroak porque não havia feito essa região É que meu nível tá no chão Ah, demorou, demorou, demorou Demorou, eu chego na rima e não tamo no inverno É subsolo, seu nível tá no inferno Se for pra ver direito Que eu chego na sessão, então se liga Vá se sumir, não mata Ah, eu sou freestyle pra você, letra Se rima ter é o subsolo do inferno Que parceira que é o capeta Você não entende a improvisada Porque eu ando pra caralho e você não vai dar nada Ah, ah, yei, 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 yei Aló, a diferença de nível é clara E procede, eu sou zumbi do Palmares e você é o do The Walking Dead Tá vendo? Então presta atenção, cê adivinha, idiota Então a próxima adivinha sua derrota É só que cala sua boca, é que você já vê Se eu mando logo o parceiro, eu logo explico o proceder Porque aqui na minha frente não dá nada Eu tô pra zumbi você do que onde a Dandara Ah, demorou, demorou Ah, demorou, 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 demorou Demorou, e agora a gente blinda Você falou de explicar, ninguém entendeu nada ainda Então cê tá ligado na sessão, seu vacilão Olha pra mim quando eu te vejo, mano Ó, aqui ó, ó Tá ligado assim ó Fechou? Ah, eu vou fazer a votação, família Barulho pro Michel e pro Croc Barulho pro 15 e pro... Do... Do Fri Cês passaram então, mano, pode parar Tchau Tchau